Neste episódio de Shadow Generations, eu cheguei à conclusão de que não vale a pena eu tentar procurar os parafusos restantes nem nada, porque é essencialmente uma situação moedas azuis de Super Mario Sunshine, e vai ser simplesmente sofrível de mostrar e honestamente vai simplesmente fazer o Let's Play ficar desnecessariamente mais longo do que ele realmente deveria. Simplesmente algo que não vale a pena sequer tentar, mas eu certamente vou tentar pegar aquele balão. Bom, isso parece extremamente necessário. Ok, balão, balão, balão. Cadê o balão? Ahá, aqui está. Fácil de atingir. Shadow? Que raio foi aquilo? Além de absolutamente patético, nada. Não foi nada além de absolutamente patético. Hum, isso exige um pouquinho mais esforço do que eu pensava. Tipo, não era super generoso o jogo fazer a mira funcionar das outras vezes com o Chaos Spear? Ok, finalmente! Ah! Peraí, o quê? Oh, ainda falta um balão ali. Se tivesse uma maneira melhor de eu me arremessar para o alto, eu certamente faria. Mas não, vamos... Vamos retornar para cá mais uma vez. E só vai faltar um Chaos Spear. Então vai estar tudo certo. Mas, enfim... Basicamente o que eu ia dizer é que eu vou só me preocupar em fazer os... Rank S que ainda faltam. Peraí. Yeah! Out of my way. Ah, atingi mais um deles. Por que não os dois? Eu não sei. Mas tudo bem. Ah, enfim... Como eu estava tentando dizer... E é, eu só vou me preocupar com os Rank S e não muito além disso aqui. E eu também não vou fazer a parte Sonic Generations aqui. Porque, tipo... Olha, isso tudo é exatamente o tipo de coisa que valeria mais a pena deixar para, tipo... Numa situação melhor do jogo no Steam e não a situação atual aqui. Porque, tipo... Olha, todo mundo sabe que eu vou acabar rejogando esse jogo no futuro invariavelmente. É simplesmente a realidade aqui e fim de papo. Então vou só me concentrar em acabar tudo aqui. Deve dar uns dois, no máximo três episódios para eu terminar tudo, eu imagino. E é isso. Agora, sei lá, observem de alguma maneira... Olha, eu tenho que... Só que eu já comecei isso aqui, tipo... Não utilizando o meu cérebro, que eu absolutamente deveria ter utilizado, mas tudo bem. Ok, vamos atacar. Mas, hein? Eu não entendo o que aconteceu ali. Ok, eu vagamente entendo o que aconteceu ali, mas... Tudo bem. Eu vou evitar que isso se repita aqui, utilizando o meu cérebro. Eu digo... Peraí, o que... O que houve ali? Eu mirei no... É bom que não deveria ter causado dano em mim. Estou confuso. E confuso eu permaneço. Ok. Dessa vez eu não morri, feito um idiota. E ali eu morri, feito um idiota. Ok, isso aqui é... Talvez um pouquinho mais complicado do que eu tenha dado crédito. Ok, é só... Eu pulei! E mesmo assim não deu certo. Absolutamente ridículo. E é o... Oh, eu não tinha reparado nisso, mas o Chaos Spear em si... É meio leito. Isso é complicado. Isso é sinceramente complicado o que está acontecendo aqui. Ok. Ali não é lugar de utilizar Chaos Control. Isso é algo que eu aprendi ali. Honestamente, estou gostando desse desafio aqui. Shadow, não mire no inimigo. Ali, seu absoluto jumento, pudim e outros insultos dessa natureza. Ok, eu acho que agora eu posso ficar utilizando Chaos Control por aí. Ah, sei não. Isso tem... Tem cara de complicação pra mim aqui, só dizendo. Considerando todos esses inimigos... A quantidade absoluta de inimigos espinhudos aqui é loucura. Isso de algum modo... Peraí, o quê? Eu estou tão confuso sobre o que acabou de acontecer. Enfim, título de drama no YouTube. Eu estou simplesmente segurando por tempo demais tudo aqui. Ei! Mas eu aprovo o desafio. Ok, isso... Era o que eu gostava de ver até tudo ter dado errado ali. Ok. Vem tacar uma nessa hora. Não seja um idiota... Ih! Serviu! Serviu! E é isso o que importa no fim das contas. Ok, você não tem espinhos ainda. É exatamente tudo o que eu queria. Olha só! Tudo o que eu queria, tudo o que eu precisava. Será que o Chaos Control é algo que eu devo utilizar aqui? É o que eu posso. Ei! Maravilha! O bicho nem ficou com os pinhos ali. Ok. Isso é o que eu desejava. Isto é o que eu precisava. E agora... Eu não miro de alguma maneira. Shadow! Só atinge as coisas ali com o Chaos Peer. Isso não é difícil! Ok. Nota mental. Utilizar... Boost no ar... Ali... Para completamente ignorar a necessidade de apertar botões. Eu acho que isso é algo... Realmente... Legal de se fazer ali. Mas basicamente... O meu maior problema aqui... É o ângulo. Ali naquele momento. Simplesmente isso é... Obviamente... O maior problema... Ok. Eu perdi completamente a minha velocidade ali no ar. Ok. Porque você tem... De alguma maneira... Cancelado... Tem cancelado a sua velocidade vertical... Quando você utiliza Chaos Peer. Ao contrário... Da velocidade horizontal. Ok. Isso... Explica muito. Isso não explica como eu fui atingido ali no entanto. Ah... Mas tudo bem. Eu vou conseguir fazer... Estudar... Certinho... Certinho... Eventualmente. Ok. Ok. Tudo fantástico. Exceto aqui. Mas eu consigo compensar. Ok. Tem ultimate power. Certamente. Ok. Seria legal... Eu ter atingido as coisas ali... Mas não deu certo. Ok. Utilize... Quer saber? Eu estou gostando... De como isso aqui... Remove... Um pouco o incentivo... De você utilizar... Chaos Control. Isso... É bem legal certamente. Ok. Meu pulo duplo foi comido ali. Ok. Ok. Finalmente. Eu atingi a coisa. O problema é que ali eu não tive... Tempo de reação onde eu extremamente deveria. Isso... Me embaça... Bastante. E eu não... Confio em nada. Oh Jesus Cristo... Como eu consegui fazer isso dar certo... Eu não sei, mas... Faltaram alvos. Ah, eu estou gostando disso aqui. Isso é uma missão... Tão absurdamente densa... Com o que o jogo... Pede que você faça aqui... Eu estou... Aprovando bastante. Mas... Yeah. Se preocupe mais... Em atingir... Os alvos... Do que o resto. Isso... É... O que importa aqui. Ok. Atinge esses dois alvos... Não sei se os meus Chaos Pears desapareceram ali... Mas tudo bem. Não era isso que eu queria fazer... Quer saber? Eu ativei o Chaos Control ali... Antes... De conseguir discernir... Ah... Se... Eles estavam com espinhos ou sem espinhos. Espera aí. Por que eu não fui lá para o alto ali? Meu... Às vezes... Às vezes eu não consigo compreender. Tipo... Ali eu apertei... O botão e o Chaos Control não saiu. O que? Por que isso acontece às vezes? Isso é algo que eu gostaria de entender. Olha aí. Novamente. Você não pode saltar... Depois que você leva a pancada. Como você poderia... Hum... Tem alguma coisa aqui que está errada. Tipo... Ali eu segurei tudo. Ou é o do meio. É o do meio que te leva ali. Eu tinha... Ah... Ficado no lugar completamente errado. Agora... Eu entendo melhor a situação. Ok. E aí você? Ah... Quer saber? Essa é a última power. Ok. Não consegui atingir aquilo ali. Mas está mais ou menos razoável. Ok. Vamos lá. Se concentra. Atinge todo mundo aqui. E vamos lá. Ok. Chaos Control. Ótimo. E agora... Ah... Yeah. Velocidade ali. Tão absolutamente perdida que... Me deixa tão absolutamente perdido aqui. Utilizar Chaos Control aqui foi um erro. Foi um erro... Inegável. Foi um erro completamente inegável. Ok. Bora lá. Bora lá. Eu não precisava ter feito tantas ativações... De Chaos Control nesse tempo inteiro. O que importa... É que o ranking foi obtido no fim das contas. Ah... Eu realmente gostei desse desafio. Isso é um bom desafio. Que eu aprovo bastante. Peraí. Por que eu estou fazendo desafios de Rail Canyon? Aqui no momento. Ah... Yeah. Boa pergunta. Eu devo, sei lá... Ir para Rail Canyon e fazer... A versão... Que eu não fiz da fase antes. Ok. Eu tenho o Rank S. Oh! Eu já tenho o Rank S nas duas versões. Ok. Eu não tenho certeza de como... Eu fiz isso acontecer, mas tudo bem. Ok. Versão... Doom... De Rail Canyon Act 2. Está na hora... Da gente fazer isso aqui. Ok. Novamente, eu realmente não preciso... Oh, é só a versão 2D aqui da fase. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Que raio de princípio foi esse? Eu não tenho a menor ideia. Ok. Quando você dá a pisada, você destrói completamente o chão ali. Ok. Estamos aprendendo novas coisas neste dia de hoje. E isso é algo que fica cada vez mais claro. Ou era para eu... Ah, quer saber? Tanto faz se eu estou com ou sem Chaos Control. Eu acho. Eu não tenho certeza. Como eu poderia ter Chaos Control naquele ponto? Eu não sei. Será que dava para eu ter ido mais rápido ali? Eu estou cheio de dúvidas. Eu não tenho respostas. Mas eu estou intrigado. Oh, e eu tenho... Yeah! Capacidade de me transformar aqui. Ok. Beleza. Agora, com isso aqui... Ah, quer saber? Seria legal se o jogo simplesmente demonstrasse o tempo inteiro... Ah, quando... O tempo necessário para conseguir o Rank S. Acho que isso seria realmente legal. Ok. Eu não sei o que eu fiz aqui. Mas foi bem ruim. Evidentemente, isso aqui era um bom lugar para se utilizar Chaos Control e eu não utilizei. Ok. Ah, isso... Isso está indo. Isso definitivamente... Objetivamente... É algo que está indo. Eu não sei se está indo bem ou se está indo mal, mas está indo. E agora a gente chega no segmento Sonic Rush da situação e eu perco tragicamente o Chaos Control no processo. Oh, peraí, você... Eu não sei se eu levaria dano ou não ali, mas tudo bem. Oh, o que houve ali com a sua velocidade a propósito, Shadow? Isso foi... Bem esquisito. Ah, isso tudo de boa. Ah, será que eu devo conservar o meu Chaos Control? Bom, se era para eu ter conservado ou não, ele foi simplesmente utilizado. E o resultado é... Ah, bem aceitável ali. Ok, Chaos Control? Não. Consegui um pouquinho, mas esse pouquinho não é nada. Ah, porque eu não estou simplesmente spamendo o voo quando evidentemente deveria. Boa pergunta. Oh, peraí. Ah, deixa pra lá. Deixa pra lá. Se eu perdi bastante tempo antes, eu agora estou conservando tanto tempo que basicamente anulo os problemas. Ok. Último segmento da fase. E agora vamos ver se isso aqui foi um Rank S ou longe disso. Foi. Ok. Não sei qual era o tempo que o jogo queria que a gente fizesse ali, mas definitivamente isso foi simplesmente uma tremenda lisura aqui. Mas, ah... E a propósito, levando isso em consideração, realmente, eu acho que a única parte difícil aqui vai ser a parte de... Ok, mestre do Chaos Control difícil. Bom, com o exploit que existe aqui, realmente não vai ser. Mas, ah... Mas, ah... Yeah, Speed Highway... Radical Highway, deveria dizer. Vai ser a coisa mais difícil, simplesmente pelo fato de que você vai ter que fazer sem. Mas tudo bem. Enfim. Este é o exploit, como vocês podem perceber. Oh, peraí. Não aconteceu dessa vez. Ok. Quero saber. Tudo bem. Eu simplesmente ativei... Oh, não. Chaos Control imediatamente. E pensei que isso iria fazer eu conseguir mais um Chaos Control imediatamente. Ou, pra falar a verdade, é no monitor. Mas aquilo era um... Não era um monitor, era uma bolha. São bolhas, não monitores. Mas, mesmo assim, eu tô meio que... Hum... Sobre essa situação. E o jogo tá, tipo, dando... Tanto que eu encontro aqui de graça pra mim que... Normalmente, não vai ter realmente chance. Ah, pegar esse relógio é importante. Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia. Mas tudo... Ah! Oh, não! Minha situação de boost tá complicada. Peraí. Uou! 25 segundos no total. Ok. Isso tá... Parecendo realmente complicado. Ok. Já... Já errei ali no início. Vamos ver se eu consigo fazer o bendito do Exploit aqui. Ok. Isso, eu acredito que deve servir. Mas eu não tenho certeza se vai ou não. Ok. Fantástico. Ia! Oh! E aqui eu perco... Que eu encontrou... E é, já... Completamente arruina tudo. Ok. Lembra que eu tinha dito sobre isso aqui? Acabar sendo fácil? Pois é. Ahn... Não será. Não será. Peraí. Será que eu tenho que simplesmente manter o botão pressionado aquele tempo todo? Sim! Ok. Exploit. Feito com grande sucesso. Ok. Eu vou... Eu vou... Eu vou deixar... Ahn... O botão pressionado aqui o tempo inteiro. Aí no caso de eu... Eu... Encontrar... Ahn... Exatamente o que... Oh não! O que eu acho que eu vou encontrar... Ahn... Faço o Exploit. E vai ser um grande sucesso. Ok. Assim você, tipo... Imediatamente, não importa o que, sempre utiliza o Chaos Control. Ok. Sabendo isso... Ahn... A situação fica bem mais fácil. Ok. Agora eu tenho que basicamente não perder nenhum momento de Chaos Control pelo resto da fase. E eu acho que... E eu acho que... Oh! Tão próximo! Mas ao mesmo tempo, tão, tão longe. Ok. Isso... Isso aqui é legal. Eu tô gostando disso. Não estou gostando simplesmente... Voar ali por cima. Ao invés de acertar a cápsula, mas... Ahn... Shhh... Fica louca. Ok. Vou manter o botão pressionado. Imediatamente, Chaos Control. Oh! Não funcionou dessa vez. Preocupante. Ok. Você tem que manter o botão pressionado o tempo inteiro. Se você não fizer isso... Jairowski. Eu entendo. Ok. Eu perdi ali a oportunidade, mas... Tudo bem. Mais um Chaos Control imediato. O mínimo de segundos... Não! Ah! Shadow! Oh, não! Eu basicamente teria que ficar nessa parte toda com Chaos Control ativo. Para eu conseguir vencer, não é? Hum. Tá aí algo que eu devo otimizar depois. Sem dúvida alguma. Ok. Salto aqui. E com isso... Ok. Eu venci. Eu venci. Está tudo certo. Graças ao X-Point. Ei! Ok. Eu me pergunto se isso é algo que eles vão corrigir num patch ou não. Tipo, eu sei que um patch está vindo para colocar a fase... Que tem a ver com o filme, mas aí eu não sei se isso vai corrigir muitos bugs ou não. Talvez eles coloquem uns parafusos no mapa. Isso seria, tipo, maravilhoso de se fazer, mas aí eu não sei. Ok, agora a próxima coisa já está em Crysis City. Ahn... Ok. Ok. BioLizard, difícil. Isso é algo que eu não fiz e eu estou interessadíssimo em fazer. Ahn... Você pode pular a cutscene ali no início. Isso é algo interessante. Ok. Tem como manipular esse início da luta a propósito para fazerem... Isso foi estúpido? Para fazer ele se virar ali? Eu não sei. Não, não, não dá para manipular. Ok, tudo bem. A propósito, uma coisa que deve ser mencionada é que no diário do Gerald tem uma foto da Maria segurando um BioLizard bebê e é simplesmente a coisa mais incrível do mundo. Ok. Primeira parte da luta, extremamente tranquilo como sempre. Ok, vamos imediatamente para a segunda parte da luta. Não? Oh, isso é diferente. Ahn... Ok, temos dois círculos obrigatórios aqui. A não ser que eu não tenha apertado o Y rápido o suficiente ali, o que... É possível. Ah, não! Peraí. Sem anéis! Oh, é por isso que é difícil. Eu me sinto um idiota. Completo por não ter reparado nisso. Nesse detalhe que é tão absurdamente óbvio. Mas tudo bem. Peraí, isso significa que a minha utilização do bus é limitada então, não é verdade? Uh-oh. Preocupante. Ok, vamos lá. Fica cansado. Ok. E agora... Ok. Ok. A maneira que você aperta o botão é realmente importante. Agora nós chegamos na próxima parte da luta e a gente não pode acelerar a cutscene. Trágico, mas é verdade. Ok. Ok. Isso... Isso é... Isso é legal. Ahn... Isso é uma maneira de, tipo, transformar algo... Uh! Alguns chefes vão realmente ficar difíceis como consequência. Ok. Tudo bem. Utilizar Chaos Control no momento correto. Quando a oportunidade aparecer. Ok. Beleza. Maravilha. Ok. Peraí. Por que eu não consegui... Oh, não! Uh... Isso é um sério problema. Só dizendo. Ok. Bonk. 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 Ok. Tipo, morrer ali foi realmente ruim. Ok. Será que eu devo utilizar Chaos Control aqui? Não. Isso não é a hora de utilizar Chaos Control. Você sabe disso. Seja inteligente. Ok. Agora sim que... Ele bater no chão. Yeah! Excelente. Excelente. Eu consigo... Já um segundo Chaos Control. Peraí. Como é que eu... Eu cometi um erro ali. Oh, não. Não cometi coisa nenhuma. Ok. Agora eu consigo te atingir. Não. Eu... Ok. A mira ali... Tava... Mas, hein? Eu estou confuso. Eu estou realmente confuso. E estou achando que ali não era para ter sido um momento de ataque. Ok. Agora as vôles apareceram. Elas só não tinham aparecido daquela outra vez. Por que? Eu não tenho certeza. Mas, ei. Chaos Control. Agora, essa parte da luta eu não tenho certeza do que fazer. Tipo, não era basicamente esperar até a oportunidade de atacar. Tipo, essa luta inteira foi essencialmente isso. Mas, mesmo... Mesmo assim. Eu chamei Kingdom Valley de Crazy City, a propósito. Peraí. Ah... Ok. Ah, eu tentei. Eu tentei. Tentei stupidamente. Mas, tipo... Não, o objetivo disso aqui é você carregar Chaos Control o suficiente. Peraí. Ah... Ok. Eu tenho que... Dar uma pensada melhor aqui. Ok. Eu estou com Chaos Control carregado. E agora o quê? Senhor Bio-Lizard. Oh, eu tinha esquecido completamente da bola de energia. Ok. Não é estranho que você tem que manualmente atacar a bola de energia aqui? Tipo, na primeira fase você não precisava, então isso me deixa meio que... Hum, sobre isso. Oh, ah, ah, e dormindo. Eu estou dormindo no ponto. Completamente, porque eu não estava olhando pra tela. Meu, o que acontece se você falhar o Quick Time Event ali? Eu acho que isso tem um potencial para uma cena de comédia ali. Ok, isso... Oh, ah, foi um rank S aqui. Ok, eu provavelmente estava me esforçando um pouquinho demais ali. Pouquinho demais. Desnecessariamente. É, pra falar a verdade, eu estou pensando agora. Tipo, nos comentários algumas pessoas me disseram sobre alguns atalhos que a gente podia encontrar. Ahn... E eu acho que eu vou acabar perdendo certos atalhos de Kingdom Valley aqui. Simplesmente por conta de que, tipo, é a versão Asas Doom da fase. Então eu não vou poder mostrar os atalhos. Especificamente na fase de Sonic Forces. Isso é o que eu acho que vai ficar 1500... Oh, pera um instante. Essa abertura aqui de Kingdom Valley tem alto potencial de ser interessante. Só dizendo... Hum... Yeah! Ok, especialmente com a minha possibilidade... Ok, quer saber? Não deveria tentar sair imitando coisas absurdas que eu vi na internet de utilização da técnica ali. Porque eu simplesmente estou tendo desastres acontecendo aqui. Mas é, ok, beleza. Aqui eu já posso ativar Asas Doom. Então, está na hora de voar! Yeah! E é, certamente, assim que você sai pulando um segmento enorme. Eu sei que eu precisava dessa águia. Ok, sim, porque eu estava muito baixo. Mas eu acho que dava pra eu ter pulado um segmento grande ali do lugar. Ok, não, não, não. Pra falar a verdade, especificamente... Aqui eu sei onde eu encontro um atalho que tem a ver com o uso de Chaos Control em um momento correto. Ok. Isso é interessante. Pera aí. Ah, será que voar por aqui... Ah, quer saber? Acho que voar ali não iria me ajudar muito. Ok. Não tem problema algum. Bom, pera aí. Aquilo era Chaos Control? Eu acho que era. O que... Ah, quer saber, tanto faz. Não sei se aquilo foi rápido ou se foi lento. Eu simplesmente não sei. Não tenho a menor ideia. Eu deveria, sei lá, estar atacando uns inimigos para conseguir Chaos Control. E o fato de eu não estar fazendo isso é... Talvez um pouquinho idiota. Ok, deixa eu atacar todo mundo aqui, rapidão. Oh, pera aí. Tenho que te arremessar pra cima. Direto. Pra cá. Ok, isso não simplesmente dá Chaos Control de graça pra gente. Como eu pensei que fosse acontecer. Ok. Utilizar Chaos Control ali seria um erro. Porque eu sairia imediatamente... Aqui! É aqui o lugar. Basicamente, Chaos Control aqui. Ataca. Arremessa. E é assim que você chega neste caminho, que eu não sabia como você poderia alcançar. Aham! Olha só. Olha só essa incrível técnica aqui. Que eu... Pera aí. Será que dá pra... Isso é bom. O que eu estou fazendo. Acredito que é. Oh! E com isso eu chego num segmento da fase que eu... Nunca tinha feito antes. Pera aí. Aqui, novamente. Será que... Ok. Não, é melhor simplesmente passar pelos trilhos de vento mesmo. Senão, a situação não daria muito certo. Mas... Será que daria pra eu pular essa parte? Ah! Eu não sei. Basicamente, ter... As asas Doom aqui à sua disposição é algo que realmente deixa as coisas complica... Ah, isso aqui não foi um bom momento de se utilizar Chaos Control, não é verdade? Ah, quer saber? Foi. Absolutamente foi. Pera aí. Não, não... Pude encadear mais outro Chaos Control. Sim, eu pude. Deixa pra lá. O bug funcionou perfeitamente ali de acordo com o planejado e eu poderia ter feito isso ser mais rápido ainda. Mas não foi. Será que seria melhor atacar aqueles inimigos ali embaixo? Quer saber? Indiferente. Indiferente quando você pode simplesmente sair voando por tudo isso. Mas é, você pode segurar LR, que é o que o jogo quer que você faça ali. Meu, isso realmente não é algo intuitivo. Realmente não é algo intuitivo, mas tudo bem. Meu, o jogo realmente deveria, sei lá, te mostrar os tempos para cada rank. Já logo aqui. Porque é assim que você, sei lá, teria uma noção melhor das coisas. Pra saber se você bateu o tempo por uma margem tremenda. Ou se bateu o tempo por só um pouquinho. E aí você teria uma noção... Eu sei. Eu não sei. Não quero saber. Tô nem aí. Oh, peraí. Vamos por baixo primeiro. Lembre-se dessa... Peraí, pra falar a verdade, se quer fazer eu ir rápido, eu não sei. Oh, mas isso me dá um Chaos Control ali que eu poderia ter utilizado bem melhor. Mas tudo bem. Hum, Chaos Control, inclusive, que não pode ser utilizado... Peraí. Não, eu acho que eu tô errado sobre o que eu estava prestes a insinuar. Tipo, o que é? Isso não é automaticamente cancelado quando você lança inimigos da Black Card. Eu vagamente me lembro disso ser o caso. Mas como eu disse, a lembrança é vaga. Portanto, se qualquer um estiver tentando estacionar, vocês sabem onde. E é, o Act 2 aqui não era tipo, basicamente... Ei, olha, isso aqui é o Act no qual você fica utilizando Chaos Control nos momentos realmente específicos e corretos. É assim que isso funciona. Vagamente me lembro disso. Ok. Vamos ver. Yeah! Completo desperdício de Chaos Control ali. Mas eu imediatamente tenho ele de volta, então... Compensa? Yeah, compensa. Porque eu acabo sendo neutro. Pra falar a verdade, meio que um bom uso de Chaos Control agora que eu tô pensando. Mas tudo bem. Ponk. Uh, aqui é um lugar, se eu utilizar Chaos Control no momento errado, eu posso fazer eu perder tanto tempo. Que seria um negócio espetáculo. Por que eu não tô utilizando as Asas Doom? Yeah, por quê? Por que eu não estava utilizando as Asas Doom? Isso... Soa como algo realmente estúpido ali. Ok. Utilizar o Export aqui seria um grande erro. Oh, peraí. Oh! Falando em grandes erros, aquilo quase foi um. Ok. Tudo bem. Ok. Eu vou ficar segurando o botão mesmo assim. Pode acabar sendo um problema no futuro, mas tudo bem. Ei, dessa vez o negócio não funcionou. Eu tava com o botão segurado e mesmo assim não deu certo. Hum. Gostaria de saber porque isso é um bug que de vez em quando acontece e de vez em quando não acontece. Evidentemente tem alguma diferença real ali, mas eu não consigo identificar. Olha, seria legal se esses segmentos aqui de Águia, sei lá, você pudesse controlar as Águias de alguma maneira. Porque, sei lá, isso... Pelo menos ter um pouquinho de controle ali seria bom. Sei lá, coloca uns anéis ali. Nem nada super obrigatório, nem algo desse tipo. Só os bônus. Sei lá, põe uma dessas chaves ali. Isso seria legal. Não sei se isso realmente seria legal ou não, mas eu ofereço a possibilidade, pelo menos teoricamente aqui. Mas é ok, isso foi um rank S, realmente incrível, etc. Pois é, uma coisa que me chamou a atenção nos comentários é que disseram que você precisa ter mais de 40 mil pontos pra você conseguir um rank S e não é exclusivamente o tempo. Eu não sei se isso é completamente pura invenção do cérebro de alguém, ou se isso tem alguma base na realidade. Ok, esmargo com surf e giratório. Hum, o fato de você estar fazendo surf aqui pode dar uma limitada nas coisas, mas quer saber... Vamos ver se uma limitada vai acontecer. Ok, eu já estou gostando do que o jogo está oferecendo aqui pra gente. Ok, exceto por ali. Isso aqui foi bem ruim, pra falar a verdade. Oh. Eu meio que... Yeah. Passar rápido por aqui... Parece meio complicado. Você tem que... Realme... Ok. Você tem que realmente conseguir identificar qual que... Oh! Oh não, deixa pra lá, isso aqui é de graça. Isso aqui é simplesmente de graça e só tinha uma caixa na fase inteira pra você destruir. Ah, ok. Simplesmente a gente joga um monte de obstáculos e a caixa... É, põe no final. Isso é certamente uma das maneiras de todos os tempos de você criar um desafio aqui, certamente. Ok. Eu acho que... O jogo não vai carregar. Peraí, foi nessa missão também que tinha acontecido isso antes? Eu não sei. O episódio vai terminar por aqui, aparentemente. O jogo não vai carregar. 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 Tchau.